Quando Eduardo e Laura se conheceram, foi amor à primeira vista. Fica comigo essa noite. Fico, coração. Prometo ser fiel na alegria e na tristeza. Até que a morte nos separe. Ele adorava brincar com a morte. Eu morro! Vale morrer? Eu morro! Eu odeio quando você faz isso. Até o dia que a morte os separou para sempre. Você quer que todos descubram que nessa casa moram fantasmas? Eu não podia morrer agora. Eu tenho muita coisa para fazer no mundo dos vivos. E para dar mais uma chance ao amor... Você está aqui? Eu preciso falar com a Laura de corpo presente. Eles vão viver uma paixão do outro mundo. Laura! Edu? Pode falar. Eu escuto você. Vladimir Brista. Então você vai me contar como é que você faz para ir ao mundo dos vivos? Não. Aline Moraes. Por acaso você não é um anjo? Como é que você sabe? Gustavo Falcão. Você está morro. Laura Cardoso. Ela disse que é para você incorporar no padre imediatamente. Para quê? Incorporar no padre? Eu tenho medo. Milton Gonçalves. Eu acho que eu quero dar mais uma rezadinha. Antes de empacotar o presunto. Fica comigo esta noite. Esta noite! Vocês querem me matar sufocado? Breve nos cinemas. Fica comigo esta noite. Fica comigo. Fica comigo. Fica comigo. Fica comigo.